Aqui na Legítima Super 10 é assim, qualquer produto da loja tem o preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem bonecas por apenas 10 reais, só 10 reais, mas tem muito mais. Na Legítima Super 10 tem mais de 50 mil itens ao seu inteiro dispor com preço único de 10 reais. É incrível, mas na Legítima Super 10 você vai encontrar a maior variedade de brinquedos por apenas 10 reais, só 10 reais. É qualquer brinquedo da loja por apenas 10 reais, só 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, em Joinville é bem no centro. A Legítima Super 10 fica na Dr. João Colim, número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais. Legítima Super 10